O município de Estança Velha está lançando um novo site. A Guarda Municipal terá um serviço para a população e para conversar conosco a importância e quais serviços que serão feitos para a população nesse site da Guarda Municipal, comandante Eder Castro. Comandante, o que teremos então para a população nesse novo site da Guarda Municipal? Então, Zé Renato, o site vai disponibilizar para a população os boletins de ocorrências que a gente atende hoje na rua, que até então a comunidade teria que vir buscar aqui na Guarda, teria que vir aqui e já nos aconteceu de ver na rua, às vezes eu registrando um acidente e o cidadão perguntava como é que eu baixo esse meu boletim? Ah, tem que ir lá na Guarda daqui a alguns dias. Mas eu moro em Uruguaiano, não tem um outro meio? Não, não tem. E a gente foi buscando essa necessidade então. Vai oferecer então nossos boletins de ocorrência de trânsito, de forma online. O idoso, deficiente, que hoje precisa fazer sua carteira de estacionamento, hoje ele teria que fazer três visitas à Guarda. Uma apenas para buscar um formulário, para preencher e depois então aguardar o chamado. Hoje ele vai fazer no site, baixa, pode baixar tanto em PDF para preencher a mão, como em Excel se quiser deixar pronto, preenchido online também. Traz para nós com os documentos que já vai estar constando ali e já sai daqui com o seu carteirão de estacionamento. Então assim, escala de radar, que nos perguntam muito hoje, vai estar disponível ali sempre as escalas de radar do próximo mês. Item que já não é mais obrigatório, mas que a Guarda ainda como forma de transparência para a comunidade põe mês a mês a sua escala de radar. Vai poder buscar informações de vias que estarão fechadas para algum evento, rotas alternativas, notícias da Guarda, o contato conosco, reclamação, elogio, algum fato, sinalização viária que seja necessária. Então ele vai estar disponível, além de conhecer um pouquinho o trabalho da Guarda, para a comunidade fazer essa interação. E acho que o nosso, se tivesse que falar no principal atendimento dele, boletim de acidente de trânsito, que hoje o pessoal tem que buscar aqui, e essa questão da acessibilidade do idoso e deficiente, que vai poder buscar no site. Formulário de recurso de multa, vai poder baixar ali e deixar pronto, só nos traz para protocolar junto ao Detran. Um novo serviço sendo oferecido à população da cidade de Estância Velha. Conosco também o prefeito Waldir Dilkin. Prefeito, a importância desse serviço para a população? Olha, a partir do momento que a gente elimina a burogracia, o tempo, a população sempre leva vantagem. Conforme o nosso comandante Eder falou, vai facilitar em muito, né, aos nossos munícipes, toda e qualquer necessidade que eles têm em relação ao serviço da Guarda Municipal. Então, eles podem acessar com tranquilidade o site, terão ali todas as informações e já poderão vir com a documentação pronta para imediatamente já serem atendidos e terem seus problemas resolvidos. É um investimento que a gente faz, a gente gostaria até de investir mais, e nós fazemos isso com muita alegria porque o nosso guarda gosta da guarda, eles gostam do que fazem, nós não temos problema na nossa equipe de guarda, né. Isso é um fator que tem que ser ressaltado. Isso tudo está acontecendo pela própria, quase com a iniciativa deles, entendeu? A gente só entra com a concordância e com, digamos assim, dizer sim, esses recursos nós vamos disponibilizar para isso, e se tivéssemos mais nós talvez investiríamos mais ainda. e isso então só vem agregar valor, qualidade, aliás, para o nosso munícipe, que já é tão sofrido hoje em dia, com tanta dificuldade que o país atravessa, pelo menos nesse setor aqui em Estância Velha, talvez seja um dos melhores municípios que atenda a população nesse sentido. Então, isso tudo nos alegra, estamos todos de parabéns, e principalmente a Guarda Municipal, que se empenha e que luta para conquistar o que eles estão conquistando na área deles. O site da Guarda Municipal de Estância Velha pode ser acessado pela página da Prefeitura ou pelo link www.gm.estanciavelha.rs.gov.br. www.gm.estanciavelha.rs.gov.br